Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vocês conferem a primeira lavagem sem roupas da lavadora Consul 9kg. Vamos lá! Bom pessoal, para fazer a primeira lavagem sem roupas aqui da lavadora Consul 9kg, você pode selecionar o nível 2 de água, igual eu vou fazer, para não desperdiçar um monte de água selecionando o nível 4, vai gastar um monte de água à toa, já que você não vai lavar roupas. Aí na sua casa você pode selecionar o ciclo rápido e deixar a máquina seguir esse ciclo. Como eu quero conhecer as agitações dos programas de lavagem e também quero mostrar para vocês, eu vou começar pelo programa Edredon, depois vou girar no sentido horário, para mostrar a agitação de todos os programas para vocês. Então eu vou girar aqui para o Edredon, ela acendeu a luz aqui, ligar e desligar e começou a encher de água. Olha aqui! O jato dela é diferente, ela é um jato de cada lado, não é uma cascata. Olha, é um jato de cada lado. Por isso, não é interessante, é melhor do que a água cair só aqui na frente. Olha aí! 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 Vamos lá. Bom pessoal, o lavador iniciou a agitação, eu vou colocar só uma gotinha do Omo Lavagem Perfeita Líquida, até porque não tem roupa aí dentro, então não tem por que colocar um monte de sabão. Olha só, um fiozinho mesmo. Então essa é a agitação do programa Edredon. Para quem viu o vídeo de unboxing, eu mostrei que no manual de instrução está escrito que ela tem três perfis de agitação, três velocidades de agitação, não lembro como eles falaram. No Edredon tem um perfil mais lento, mais suave, tem o perfil normal de agitação e tem o mais rápido que está escrito que é no programa Panos de Limpresa. Eu espero que não seja só no programa Panos de Limpresa. Os fabricantes costumam colocar uma agitação mais suave no programa Edredon. para preservar o enchimento do Edredon e para não desgastar tanto o tecido do Edredon. Mas acaba que o Edredon como é um item volumoso, ele tem mais dificuldade de se movimentar em uma lavadora Top Load, principalmente que lava por agitação. E acaba que ele quase não se movimenta e eu dificilmente uso o programa Edredon das máquinas. São poucas as que eu gosto do programa Edredon, eu estou falando do Top Load. Vou mudar agora o programa rápido. Vou colocar o vídeo para o Edredon. Olha aí, é outro nível. Acho que dá para colocar mais um pinguinho só de sabão. Mas só um fiozinho mesmo, se não vai fazer muita espuma. Tá bom. Vou limpar aqui minha mão para o sujeito de sabão. Bom pessoal, a lavadora não funciona aberta. Como você vai fazer a sua lavadora, eu falei para vocês usarem o ciclo rápido. Ela vai fazer a agitação, vai parar. Quando ela parar, vocês vão abrir a lavadora. Faz de conta que a minha parou e eu abri. Vocês vão pegar com a mão. Deixa eu tirar meu relógio. Vocês enxaguam aqui o restante do cesto. Para tirar a poeira. Pode ter ficado acumulada aí durante a fabricação da lavadora. Agora o agitador. Se vocês colocarem um pouquinho de sabão igual eu coloquei, não precisa nem deixar ela fazer o enxágue para não gastar água. O importante é essa primeira água para tirar a poeira aqui das peças, antes da gente lavar a roupa. Então, eu vou dar uma enxaguada aqui. Aí fecha a lavadora e deixa ela seguir. Eu agora então vou colocar no programa lavagem econômica para a gente ver o perfil de agitação. Olha, é uma agitação boa também. Ainda bem que não é só no programa todo mundo em perda, como está escrito no manual, né? Que ela tem uma agitação mais forte. Agora sim o programa pandas de limpeza. Olha, é um pouco mais rápido. Os golpes são um pouco mais rápidos, né? Esse programa, pessoal, é o programa que o Inmetro utiliza para calcular a eficiência de lavagem e eficiência de centrifugação das lavadoras Consul que tem o ciclopano de limpeza. Olha, a agitação é bem rápida mesmo. Gostei, hein? Agora vai ser roupa branca, roupas brancas muito sujas. É o mesmo perfil do pano de limpeza, olha aí. É, a Consul tirou funções da lavadora, né? Se comparado com o modelo CWA-09, que é a Consul anterior de 9 kg, ela tinha aqui no painel a função do flu enxágue e a função mais seca, se não me falha a memória, tinha a tecla Inicio e Desliga. Essa não tem nada, mas pelo menos a agitação dela está bem melhor. Roupas brancas sujas. Já é um pouco mais tranquilo. Mas é uma agitação muito boa. Eu mostrei no vídeo de unboxing, pessoal, que nesse agitador aqui, ele tem esse dispenser. Caso a pessoa prefira usar um filtro, ao invés do dispenser, dá para colocar o filtro da lavadora Brastemp e 12 kg aqui. Eu tenho até ele aqui para mostrar para vocês. Que é esse daqui, olha. Ele encaixa no agitador. Eu vou até mostrar. Vou desligar a lavadora. O agitador é o mesmo. Das lavadoras Brastemp, 12 kg, 11,5 kg, Consul, 11 kg, alguns modelos, 12 kg. Não existe. Me falaram que tinha dois furinhos aqui. Papo furado de quem não entende porcaria nenhuma. As máquinas que tem esse agitador, esse filtro encaixa tranquilamente. Ele tem até as ranhuras aqui para encaixar o filtro. Você pode encaixar o filtro e usar a lavadora com filtro, ao invés do dispenser. Esse é o programa Roupas Brancas Muito Sul. Esse filtro é encontrado facilmente no site Mercado Livre e nas autorizadas da Brastemp Pons. Mas eu gostei muito dessa agitação. Muito mesmo. Deixa eu desligar e voltar para o dispenser, que é o original da máquina. E eu particularmente não gosto desse tipo de dispenser. Até expliquei no vídeo de unboxing. Mas depois eu falo mais sobre ele aí quando eu for fazer os vídeos da máquina lavando roupa. Agora então eu vou colocar no programa Roupas Brancas Pouco Sujas. Vou voltar para roupa branca muito suja, ou melhor, roupa branca suja, só para comparar, mas é o mesmo perfil. Esse é Roupas Brancas Sujas e aqui é Roupas Brancas Pouco Sujas. O que vai variar, na verdade, é a duração do programa de lavar. Agora é Roupas Coloridas Muito Sujas. Roupas Coloridas Pouco Sujas. Roupas Coloridas Pouco Sujas. Também esses três, também tem o mesmo perfil de agitação, mas o que vai variar é a duração do programa de lavagem. Inclusive os programas Pouco Sujas, eu só não lembro do Brancas, vou até olhar aqui no Guia Rápido, mas eu sei que do Roupas Coloridas e Roupas Escuras já começa na etapa lavagem. Roupas Brancas Pouco Sujas também, já inicia na etapa lavagem. Na verdade, os três têm duração de 47 minutos. Eu acredito que os três sejam o mesmo programa. Roupas Escuras Muito Sujas. Roupas Escuras Sujas. E o último programa, Roupas Escuras Pouco Sujas. Então, pessoal, a gente conferiu aí todos os programas, realmente ela tem três perfis de agitação. Ela tem esse perfil, que é o perfil normal, que está presente aí na maioria dos programas de lavagem. Tem o perfil turbo, vamos chamar assim, que é do Roupas Brancas Muito Sujas, dos panos de limpeza. Olha, que é esse daqui. E como ela não tem um programa delicado, se você precisar lavar roupa delicada, você pode lavar no edredom, olha aqui. É um perfil delicado de agitação. Eu vou deixar no programa rápido, como eu disse para vocês fazerem aí. Vou deixar ela fazer a primeira agitação. Pessoal, eu já vou aqui no botão colocar na etapa enxágue para adrenar essa água. Então, eu vou deixar ela aqui no botão. Olha, sem roupas, a centrifugação está bem estável e silenciosa. Vamos ver depois como ela vai se comportar. Tomara que continue assim. Eu vou jogar, pessoal, um pouquinho de água lá. Para enxaguar aquela espuma que vocês viram que tinha ficado lá no cesto. Eu não vou deixar ela enxer para enxaguar. Até porque eu já vou enxergar, vou usar essa máquina agora para lavar roupas. Jogar mais um pouquinho de água. Lembrando que a lavadora não funciona aberta. Você pode até abrir a lavadora para jogar um pouco de água, do jeito que eu estou fazendo agora. Sua lavadora vai parar. Você joga a água, fecha, ela continua em funcionamento. E aí, você joga a água. E aí, você joga a água. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, ela vai encher de água com enxágua, eu vou girar o botão aqui até a posição de desligar e agora eu já vou usar então minha lavadora para lavar roupa, que fica então para o próximo vídeo. Bom pessoal, por enquanto é isso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho do YouTube para você sempre receber notificação quando eu postar um vídeo novo ou estiver fazendo uma live. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.